Olá estudante, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha aqui, explicando para vocês um pouquinho do Simple Past, ok? Mas eu estou aqui no lugar já meio que errado, vou voltar aqui umas páginas, né? Vamos começar o Simple Past aqui, explicando a vocês as terminações verbais para que possam entender um pouquinho mais à frente. Olha só, temos aqui terminações verbais de verbos regulares, verbos terminados em E, acrescentando-se o D no final dele em todos os pronomes. I, U, He, She, It, We, They, não tem problema, qualquer sujeito vai ser acrescentar a E, D. Aqui temos alguns exemplos, o verbo to love, ele fica loved, to lie, lied, to arrive, arrived, to like, liked. Agora, os verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, que fica C, V, C, em inglês fala C, V, C, duplique-se a última consoante e acrescenta-se E, D. O verbo to stop, stopped, o verbo to control, controlled, o verbo to plan, planned, o verbo prefer, preferred. Olha só, repete-se a última consoante, o R, o N, o L e o P, certo? Agora, um pouquinho mais embaixo, temos os verbos terminados em Y, precedido de vogal. O que faz isso aqui? Retira-se o Y e acrescenta-se o I, D. Ou seja, aqui o verbo to study, fica to studied, to worry, worried, to cry, cried, to try, tried. Aqui, para quem não sabe o que é worry, é preocupar. Tá bom? E no worried, preocupou-se, preocuparam-se. To cry, chorar, cried, chorou, to try, experimentar ou tentar, tried, experimentou ou tentou. E os verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se o E, D. Aqui, o verbo to stay, fica stayed. O verbo to play, played, ok? Parece simples, né? Ele é simples, na verdade, só vai complicando de acordo com o decorrer das frases. Enfim. Agora aqui, nós temos os verbos irregulares. Os verbos irregulares, pessoal, ele tem que ver na tabela, porque o irregular não segue regras. Ele não termina com o E, D, com o I, D, assim. Ele termina de várias formas. Às vezes, ele nem termina. O verbo cortar, por exemplo, é cut, cut, cut. Ele é igual, tá? Então, vamos aqui na primeira fórmula de fazer frase. Vamos na frase afirmativa, tá, gente? Na frase afirmativa, nós temos aqui sujeito, mais verbo, mais complemento. Ele, a forma do verbo, nas três formas, é like, liked, 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 liked no presente, liked no passado e liked no participio. Os sujeitos estão aqui. I, you, I, you, he, she, it, we, you, they. E aqui, eu coloquei a frase, liked, 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 me. Então, a frase ficou estranha, mas ficou assim. Eu gostei de mim, você gostou de mim, ele gostou de mim, ela gostou de mim, ela gostou de mim, ele gostou de mim, nós gostamos de mim e eles gostaram de mim. Ficou meio sentido, mas eu fiz para que possa entender, tá bom? Depois você coloca o complemento que você quiser e achar mais adequado para a frase. O verbo, então, aqui é like, liked, liked, certo? Agora aqui, vamos para a negativa. A forma negativa, pessoal, para esta questão aqui, é sujeito, mas did not, ou didn't, ficou apertadinho ali, pessoal, mas ele está escrito aqui embaixo com mais clareza. A forma dele, do presente, passado e participio, é si, só e sim, ok? Ele é si, só e sim, ok? Assim, fácil. Então, aqui temos um sujeito, I, you, he, she, it, we, we, they. E eu coloquei aqui esse, essa aí, parênteses, parênteses, não, essas chaves, né? Acho que é chaves que chama isso aqui. E coloquei o did not aqui para não repetir did not para todo mundo, ou didn't. Então, você usa did not ou didn't para todos, tá bom? E usei aqui o verbo se, nesse caso, o verbo não fica só, porque ele tem o did já aqui antes, então o did, depois o did, entende-se que tudo é no passado. E a tradição fica, I did not see, eu não vi, you did not see, você não viu, he did not see, ele não viu, she did not see, ela não viu, it did not see, ela também não viu, we did not see, nós não vimos, e they did not see, eles não viram, ok? Então, assim, é para todos. Did not ou didn't é a mesma coisa. Agora, vamos para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, pessoal, o auxiliar, mais sujeito, mais verbo, mais complemento, fica, e eu vou usar agora aqui o verbo try, no presente ele é try, no passado é tried, e no particípio ele também é tried. E aqui fica o auxiliar no começo da frase, né? Did, did, para todos, usa para todos, I, you, he, she, it, we, they, you tried, e não se esquecer do ponto de interrogativa. Beleza? Aí, não esquecer do ponto de interrogação, meu celular melhora, por favor, aí, imagina, não melhorou ainda, daqui a pouco melhora. Então, fica assim, é, ele experimentou, ele experimentou, você experimentou, ele experimentou, ela experimentou, ele experimentou, nós experimentamos, e eles experimentaram. Então, essa aqui é tudo pergunta, tá? Apesar de que eu não entonei como pergunta, mas são todos perguntas, fechou? É, você vai fazer o favor para mim de lembrar que ele é, ele é, ele é experimentar e é tentar, tá, gente? O verbo try. Aí, agora aqui, para terminar, nós temos aqui a forma interrogativa, tá meio embaçado isso aqui. Então, nós temos aqui a forma interrogativa, é, interrogativa negativa, que fica assim, did not or didn't I, you, he, she, it, we, they, antes desse, vai colocar o did not, depois colocar o verbo e o complemento que você achar necessário. O verbo que está aqui é o verbo sing, eu esqueci de colocar as três formas dele, mas ele é sing, sang, song, tá bom? Sing, sang, sung, song é canção, desculpa. Aí aqui a tradução fica, eu não cantei, você não cantou, ele não cantou, ela não cantou, ele não cantou, nós não cantamos, elas não cantaram, ok? Isso é uma interrogativa negativa, certo? Agora, quando você vê o you ali, olha só, estou mostrando aqui, observação, o pronome you é você, vocês, tu e vós, além dos respectivos pronomes oblíquos, tá bom? Então são umas pequenas assim, coisas que são importantes lembrar, e é claro, se você não pula e esquece isso também, isso é ótimo, é bom para o seu conhecimento. Obrigado pela atenção de vocês, não ficou assim muito legal, mas vai melhorando aqui, essa pequena, pequenas explicações assim. Estou fazendo assim para ser mais curtinho e ser mais fácil de entender. Muito mais, muito obrigado, até mais e bons estudos! Obrigado. Obrigado. Obrigado.